Sublime amor, amor de Deus, que a liga não traduzirá. Além do céu, do infinito, maior que o Pai, Ele é também ao pecado. Perdoou em aflição, Seu Filho Deus doou. Ao sofredor, deu Ele a mão e perdoou o mal. Sublime amor, amor de Deus, bom e insondável. Tu és sempre a cantar, Tão grande amor, estarão os salvos do céu. Sublime amor, amor de Deus, que a liga não traduzirá. E o homem vir e pecador, devalte então, suplicará. O amor de Deus, será fiel, inesgotável, real. Oh grande Deus, não te demores em revelar-nos tal dor. Sublime amor, amor de Deus, bom e insondável. Tu és sempre a cantar, Tão grande amor, estarão os salvos do céu. Se o mar em ti, tá se tornar, e em papel, o céu também. E a pena então, sempre a correr, o amor de Deus, a descrever. Tão grande amor, ao mar daria o fim. Mas onde pôs, está o livro, em que escreveu entrar. Amor, sublime amor, amor de Deus, bom e insondável. Tu és sempre a cantar, Tão grande amor, estarão os salvos do céu. Aleluia! Aleluia!